Fala galera, hoje eu trouxe vocês aqui pro meu home studio Que hoje eu tenho uma gravação, vou gravar uma faixa da banda A Vontade É um reguezinho pop, eles mandaram pra mim Eu vou gravar aqui mesmo, em casa, tenho um homezinho Hoje eu vou gravar com o meu... Com o meu Fender Precision Com captação Aguilar e cordas labela Que vocês estão pedindo tanto o review O review tá pra sair galera Mas eu acho que já vai dar pra vocês sacarem um pouco o som hoje aqui nessa gravação É só uma faixa mesmo, bora pra cima Então galera, é o seguinte, eu vou pegar o meu baixo que tá aqui já Aqui tá meu Fender E aí eu vou passar ele diretão Aqui pela minha interface Aqui é a Doet, da Apogi E daqui vai direto pro Macbook Aí eu envio pro pessoal da banda Que daí eles vão mandar mixar, etc Eu vou gravar diretão aqui Porque essa interface lá tem um pré Muito bacana, tem um som bem bacana E é isso aí galera, vamos gravar aqui Vocês acompanham comigo aí o processo todo Beleza? Vamos lá Vem abraçar Saio por aí Querendo te encontrar Vou até o fim Te reconquistar Te reconquistar Porque o meu amor Com você sempre vai estar Prometo te fazer ainda mais feliz Levo até o céu Com você sempre quis E quando voltar Vou fazer o que sempre quis As vezes todo dia Fico a pensar O que seria Se eu não pudesse amar Eu não mais sofreria Por causa de você Mas não, não aconteceria Porque o amor Faz tudo acontecer Não saio por aí Querendo te encontrar Vou até o fim Te reconquistar Porque o meu amor Com você sempre vai estar Prometo te fazer ainda mais feliz Levo até o céu Você sempre quis E quando voltar Vou fazer o que sempre quis Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Não saio por aí Querendo te encontrar Vou até o fim Pra te reconquistar Porque o meu amor Com você sempre vai estar Se eu não pudesse amar 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 Te amar Te amar Te amar Te amar A CIDADE NO BRASIL Valeu!